Bom, estou aqui para falar um dos temas de palestra mais complicados que eu resolvi escrever, porque quando eu contei, todo mundo me chamou no e-mail, Twitter, etc. Todo mundo queria me cutucar, ou muita gente duvidou de mim, eu acho bem justo. Aliás, eu acho mais do que justo, que se duvide, que se conteste, o que eu vou falar aqui. Mas esse é o tema da minha palestra, basicamente, como ganhar 10 mil reais ou mais por mês. Se o Mac ajudar... Se o Mac ajudar... Ah, pronto, funcionou. Quem sou eu? Quem não me conhece, eu sou o Bruno Ticami. Trabalho no mercado de TI há nove anos. Desses nove, sete, são Python. Quem assistiu a minha palestra em São Paulo deve lembrar de um slide cheio de pontinhos ao redor do mapa. Então, eu tenho projetos meus rodando em 16 países. E só um autodidata, quer dizer que eu não tenho curso superior, nem nada. Eu não completei nenhuma das minhas muitas tentativas fracas de fazer uma faculdade. Essa palestra não é sobre eu não ganho 10 mil reais na Titans Group, empresa onde eu trabalho e que, para variar, como toda empresa que vem a Python Brasil está contratando. Essa palestra não é sobre venha trabalhar na Titans, lá todo mundo ganha 10 mil reais por mês. Tenho colegas na palestra para corroborar a minha afirmação. Essa palestra não é sobre conselhos, porque eu não estou aqui para analisar ou apontar falhas no caminho da carreira de cada um. Estou aqui para contar a minha experiência, quer dizer que isso pode funcionar muito bem para algumas pessoas e pode ser um monte de besteira para outras. É só realmente uma questão de compartilhar a minha experiência. E não é um esquema de pirâmide, quer dizer, o que a gente vai falar aqui envolve trabalho. O que a gente vai falar aqui envolve mudança. Por isso que o slide já é bem focado. Algumas pessoas que me viram lá no stand da Titans falaram Poxa, é aqui que eu vou ser contratado e ganhar 10 mil reais? Não, não é aqui. Pode acontecer, mas assim, não é a regra. Não, não. Vamos seguir. Bom, começar falando de mercado e a primeira pergunta que você tem que fazer Deixa eu voltar um pouco antes nesse slide e falar Por que eu escolhi esse valor de 10k? Quando eu comecei com o TI 9 anos atrás, eu ganhava 200 reais por mês. Então, assim. E eu via uns caras, uns bambambans, programadores Java e tal Ganhando absurdamente bem. Falei, pô, por que eles ganham tanto e tal? E aí 10k foi um valor que eu setei 9 anos atrás. Eu falei, putz, um dia eu quero ganhar 10k por mês. Não é possível, tem que ser possível. Esses caras conseguem, os caras não sabem nada. E conseguem. Não é possível. Eu sei, eu sou um estagiário. Eu não sabia o que era o Linux, não sabia o que era a rede, não sabia o que era o sistema operacional. Mas, pô, deve ser possível. E aí, nesses últimos 9 anos, eu venho me perguntando como fazer para ganhar esses 10k. Como bater essa minha meta pessoal que eu tinha. A primeira pergunta é se você vale 10k hoje. Você ganha 3 mil reais por mês, você ganha 6 mil reais por mês, você ganha 8, 9, está quase lá. Mas o mais importante é por que você ganha o que você ganha e se você, de fato, vale o quanto você quer ganhar. Eu, quando ganhava 200 reais por mês, era mais que merecido. Eu não entendia nada. Eu era realmente o cara para ficar no suporte lá, tendendo o telefone, explicando o next, o next, assim. Não, o senhor clicou no voltar, clica no next. Era essa a minha realidade. Isso era mais do que justo para o meu conhecimento, para a minha capacidade. E a gente vai seguir um pouco nesse tema. O que você faz para valer 10k? O que você tem a oferecer para uma pessoa, uma empresa, uma instituição qualquer que justifique que eles te paguem 10 mil reais por mês? Claro, é muito comum o pessoal ter o sentimento de poxa, estou meio desvalorizado nessa empresa, poderia ganhar mais, legal, mas por quê? E o que você está se sentindo desvalorizado é o suficiente para você ganhar isso? Existem vagas de 10 mil reais CLT no Brasil? Existem. Poucas, mas existem. E a minha pergunta é que, quando eu falei em São Paulo, eu falei, ó, chegamos a uma conclusão com a pesquisa na comunidade, que a média salarial era de 5 mil reais por mês. Aqui é uma pergunta se ainda é, porque eu não analisei os dados desse ano. Eu pus lá o formulário, o pessoal preencheu e já está lá o link com as respostas. Então, quem quiser analisar, estão lá os dados, eu não vou abordar esse tema hoje. Mas, quando eu falei aqui de que há poucas vagas de 10k no Brasil, rolaram várias discussões na lista recentemente sobre dinheiro. Várias, assim. Muito mais do que aconteceu nos últimos, sei lá, sete anos que eu leio a lista. E, obviamente, esse valor e outros valores foram contestados, assim. Gente perguntando se estava para ganhar 6, gente dizendo que Python não é rentável e tal. E, como eu disse, eu acho muito justo que se questione, como assim? Como assim? Esse cara que está aí, como o Henrique falou, o cara está disfarçado de estagiário ali e tal, assim. E está vindo, vem me dizer que ganha 10. Pau, porra, não é assim, né? Então, eu coloquei um e-mail blá aqui, bem burrado, tosco, com a minha capacidade. Com exemplos de que existem, sim, vagas CLT full, com benefícios acima disso. Então, existe, sim, existem vagas com isso. É claro, isso aqui era um headhunter de uma vaga bem específica, mas existe. Isso, nesse caso de contratação CLT. Isso aqui é uma pessoa... Eu nem pedi desculpa, eu nem pedi licença para ele para usar, mas eu depois peço desculpa para ele por ter usado. Uma thread que eu... Da palestra de dois anos atrás, quando eu falei de salário, muita gente me mandou e-mail perguntando se sim, se como, ver os esquemas de trazer dinheiro de fora do Brasil e tal. Depois, quando baixar a... Quando ficar disponível o PDF, vai ser mais fácil de ler. Mas o que está escrito aqui é basicamente assim. Bom, o valor bruto do que eu ganho, trabalhando para fora do Brasil, ganhando em euros, aqui ele põe todos os descontos, contador, IOF, imposto de renda tal, é 12 mil reais. E o valor líquido é de 11 mil. Então, existe, sim, dá para trabalhar remoto ganhando isso, dá para trabalhar CLT ganhando isso. Como eu disse, acho muito justo que isso conteste e também é o mínimo de vergonha na cara, já que eu estou propondo o tema, trazer exemplo de dizer que é possível. Então, tá. O que é básico para a gente conseguir chegar em um perfil que a gente consiga, que alguém de uma agência de headhunting venha a gente procurar e falar, cara, alguém me falou de você, eu tenho uma vaga assim, eu acho que você merece. Inglês. Porra, inglês. É, eu falo, não, você não fala inglês. Inglês tem que ser aquela coisa tipo, enough to start speaking English anytime, é explicar seus problemas tecnicamente, detalhadamente, para alguém do suporte, para alguém que está te vendendo alguma coisa, para alguém que está comprando alguma coisa. É dominar o inglês. Aquela história de eu escuto, mas não falo, aquela história de eu leio, mas não, eu sou meio tímido, eu me engasgo, não vai rolar. Primeira coisa que eu tenho que trabalhar nisso. Porque, enfim, não preciso dizer que a nossa literatura, boa parte é inglês, o mercado cobra isso. Enfim. Segunda coisa, a questão de vontade, né? O que eu disse, dez caras é uma meta pessoal minha. Então, eu tinha muita vontade de chegar nesse cara, assim. E tem que ter ambição. Eu considero que todo mundo que está na plateia aqui, eu se considero minimamente ambicioso. Eu sei que é um termo meio feio, assim, a pessoa não gosta de falar, eu sou ambicioso, mas tem que ter isso claro. Assim, ó, eu quero isso, para chegar lá, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas, vou ter que ralar em outros pontos, mas tem que ter ambição, tem que saber onde quer chegar. Tem que ter paciência. Quer dizer, levaram nove anos de eu ser suporte técnico, telefone lá, explicando o next, next, para chegar onde eu estou hoje. E dedicação. Quer dizer, quando eu comecei nove anos atrás, eu programava em Java, sabe? Mal, mas programava. Então, você tem que, dois anos depois, me apresentaram um Python, sabe? Puta, aprendeu um negócio novo, nunca ouvi falar desse negócio. Tem que ralar, tem que estudar. Assim, isso não vai ter muito como. Tem que ter estabilidade financeira. No começo da minha carreira, Python aparecia dois freelancers por mês para fazer. E você, naquela ânsia de ganhar dinheiro, fala, daqui que eu vou pegar, vou fazer, vou entregar, vou ficar rico com isso. Não, não vai. Assim, o desespero por conseguir dinheiro vai fazer com que você entregue um produto de qualidade ruim. Você vai estar sempre pressionado, vai estar sempre cansado. Não sei se aconteceu com todo mundo, comigo aconteceu aquela história que o cara que está te pagando para fazer o freelancers te liga e você fala, puta, vou atender. Assim, e isso é ruim. Então, a questão da estabilidade financeira é que você tem que pensar sério de um passo por vez. Não dar passo maior que a perna, porque senão vai dar problema, você não vai conseguir, você vai chegar a um ponto que você está ganhando. Aconteceu comigo, eu fiquei uns dois anos estagnado no valor que eu não sabia por quê. Pegava tanta coisa com tanto dinheiro, não recebia, a qualidade era ruim e tal. Enfim, comprometimento é meio que o resultado de todo o resto de cima. E aqui é um tópico que eu gosto muito, que eu ouvi de um sueco uma vez, que é, tem que ser brasileiro. A verdade é essa. Ser brasileiro tem seus pontos bons, pontos ruins. Óbvio que tudo que eu vou falar aqui são generalizações, então não se aplica a todo mundo. Nós temos alguns problemas enquanto brasileiros. Por exemplo, a questão de pontualidade, assim como a gente tem a facilidade de se relacionar com outras pessoas, de outras empresas, de outros países, de outras tecnologias, são pontos positivos. Nós somos muito criativos, muito flexíveis, mas temos problemas com prazos. Eu falo isso porque eu trabalhei uns bons anos com o pessoal na Alemanha e prazo é, assim, quase que sua honra. A gente tem muito problema de, não muito problema, mas tem uma questão de baixa estima e necessidade de validação, assim. Pô, eu, brasileiro, tô falando com um gringo de sei lá onde, esse cara deve ser muito melhor que eu. Pô, será que ele é muito melhor que você? Assim, tem que pensar. Eu falei, se você parou lá no começo pra pensar por que você vale 10K, quais motivos que você merece ganhar mais do que você ganha hoje, pô, você não pode ser tão ruim assim. Você tá querendo mais, você passou por aquele checklist do que é necessário, do básico? Então, tem também a questão de tentar fazer coisas perfeitas e grandiosas, né? Assim, ó, eu preciso agradar todo mundo, eu preciso que todo mundo... Bom, no primeiro projeto na Alemanha, eu tomei uma chamada de atenção. Daquelas monstruosas, assim, daquelas que você fala, putz, eu vou embora, vou voltar pra casa a barco, assim. E meu chefe falou, cara, tem hora, você tem que saber programar orientado a dicionário. Você tem que saber que isso aqui é temporário, que é a questão do provisório versus aquilo que é capenga. Tem que saber, tem que entregar, tem um contrato, são sete, oito dígitos em euros, tem o prazo pra cumprir. Tem que ser objetivo, né? Tem que saber que uma coisa simples pode dar muito resultado, pode agregar muito valor. Então, não adianta você querer impressionar as pessoas com o melhor sistema do mundo. Ops. Porque, muitas vezes, o que interessa é aquela funcionalidadezinha besta, simples, que um cara do comercial vai ver funcionar e fala, ah, nem vai ver o resto, ele canetou ali, acabou. Tem que saber programar orientado a dicionário. Sim. Aqui, três coisas bem legais, pelo menos eu acho. Isso foi uma coisa que eu aprendi com um amigo meu brasileiro. Você tem que aprender a definir o tom da conversa. Você entra pela porta com aquela cara de pobre coitada, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Alguns slides atrás aqui, eu falei, pô, eu tenho projetos meus rodando hoje em 16 países. É verdade. Algumas pessoas aqui da plateia conhecem, conhecem gente que estavam comigo nesses países e viram. Mas quem de vocês aqui, assim, a grande maioria não viu isso. Não sabe que existe. Então, pare e pense. Será que esse cara que está aqui na frente falando, de fato, não está só contando um monte de conversa, só para parecer que ele é muito importante, não é? Você tem que saber definir o tom da conversa. Quando você chega para fazer uma negociação, você tem uma ideia boa, você é tecnicamente bom, você é flexível, criativo e todas aquelas qualidades que a gente viu lá atrás. Por que pensar que você, de repente, não vai conseguir fazer uma boa negociação, não tem um bom produto, alguém no mercado é melhor do que você? Você tem que saber chegar e conversar de igual para igual para as pessoas. Aconteceu comigo em 2009. Primeira vez que eu fui para a Alemanha, primeira vez que eu saí do Brasil, 17 programadores Python ferrados lá. E eu, assim, engatinhando, sentando lá com os caras, morrendo de vergonha. Tipo, sei lá, vou falar alguma besteira. Pô, mas os caras resolveram me levar do Brasil até lá. Então, alguma coisa eles viram. Eu talvez não tenha visto, eu talvez não saiba, mas eles viram em mim. Eles me levaram daqui para lá? Estão importando um brasileiro? Quer dizer, alguma qualidade tem que ter. Então, você tem que saber olhar para uma pessoa, olhar para uma oportunidade, olhar para um emprego, para uma vaga, e bater de igual para igual nela. Claro, tem vaga que você sabe que você tem consciência que você não está pronto para ela ainda. Beleza? Mas tem que se valorizar, tem que saber definir o tom da conversa. A objetividade, já falei agora há pouco, e tem bastante a questão de investir na sua carreira. É importante lembrar, você, enquanto profissional, tem a sua carreira. A empresa que você trabalha hoje pode ter um plano de carreira, mas não é a sua carreira. Você tem que saber, você tem que ter as suas metas, saber o que você quer para você. Voltando no ponto da ambição. Claro, você pode estar muito feliz com o que você tem hoje, não quer mudar, tudo bem. Mas tem que saber, pensar que você tem uma carreira. Então, tá, os investimentos mais simples, é óbvio, tempo e dinheiro. Você tem que se esforçar, tem que ralar, madrugada lendo, madrugada divulgando. Tem que pôr dinheiro, tem que comprar coisa, comprar livro, comprar software, comprar hardware, viajar, estudar, sei lá. Aconteceu em 2009, quando eu estava em transição com o pessoal da Alemanha. paguei um amigo meu, uma consultoria, para ele fazer um projeto para mim e me explicar o que ele estava fazendo. Por que não? O projeto não virou nada. Foi direto para a lixeira do gerente. Mas eu aprendi. Tem que pôr dinheiro. Não adianta achar que, num belo dia, alguém vai chegar e te oferecer uma puta numa vaga. Ó, tá aqui, ó. Para você. Se você não investir. E tempo não é dinheiro. Porque tempo você tem, todo mundo aqui tem. Ah, não tenho tempo para essa coisa. Mentira. Mentira. Você tem que aprender a gerenciar seu tempo, então. Porque as pessoas, aqueles programadores Java que eu via, assim, no estandarte, quando eu comecei, eles tinham tempo para fazer as coisas. O dia deles tem as mesmas 24 horas que o meu. Então, você tem que aprender a gerenciar. Porque é mais fácil investir tempo do que investir dinheiro. Bem mais fácil. Conseguir tempo, organizar seu dia. Quando eu comecei, eu não sabia nada, assim. Não sabia nada. Eu não tinha uma agenda. não conseguia marcar uma consulta no médico que eu esquecia. Tem que aprender. Faz parte das coisas que você tem que melhorar. A vida é uma constante escolha de prioridade. Ah, eu posso hoje... Sei lá. E... Parece meio clichê, né? Mas, assim, eu posso resolver ir para uma festa, viajar e tal, ou posso ir em um dojo. Posso aprender coisas com pessoas que entendem mais do que eu ou posso me divertir. São escolhas. É o que eu falei. Levou nove anos para mim. Pode levar muito menos tempo para outras pessoas, mas, enfim. E tem que sair da sua dona de conforto. Sério. Não conheço nenhuma empresa que vai te pagar 10 mil reais por mês para você fazer view e template. Ninguém vai te pagar um valor alto para trabalhar com coisas básicas do Django. A documentação está aí. É fácil. Tem tutorial. as pessoas ensinam. Você quer alguma coisa a mais? Você tem que ter um diferencial. Tem que estar pronto para trabalhar com o Twisted. Zope. Por que não? Se integrar com outras ferramentas. Sei lá. Free Switch. Ou Asterix. Ou qualquer coisa que seja. Assim. Você quer ganhar mais? Tem uma vida melhor? E quer trabalhar só dentro daquilo que todo mundo já fez? Leu o tutorialzinho ali, pronto e tal. Sério. Ninguém vai te pagar 10 mil reais por mês para fazer view e template. Desculpa, mas... Outra coisa aqui. Conheça os Hypes. Acompanhe. Trabalhe com os Hypes. Mas não trabalhe para ele. Não seja só um divulgador de a tecnologia nova está explodindo. Não sei o que. Você pode trabalhar com isso. Pode estudar. Mas não faça simplesmente eco de porque essa tecnologia nova é muito bacana e tal. porque isso sozinho não vai pagar suas contas. Isso não vai te melhorar. Você tem que trabalhar com. Trabalhando com, beleza. Você vai adquirir experiência. Você vai aprender. Você vai ter mercado. Você vai começar a fazer um nome. É muito diferente de simplesmente trabalhar para uma imagem de uma ideia. Quais são as nossas opções de monetização? Fazer freelancing no Brasil. Eu, hoje em dia, parei porque não paga tão bem quanto os prazos pedem. Como eu sempre falo, infraestrutura em Globo ATI no Brasil é sempre custo. Nunca investimento. Então, o cara quer pagar para você até um caso bastante legal de uma empresa de asset management. Bancos que compram indústrias falidas e reerguem e ganham milhões de reais com isso que queria que eu fizesse um site 2008, 2007, 2008. O Renato não me deixa falhar a memória. Eu falei, beleza. 6 mil reais. Ah, 6 mil reais é muito caro. Pô, o cara ganha num dia, ele ganha 4, 5 milhões. Ele acha 6 mil reais num site que integra todo esse sistema que faz ele ganhar dinheiro muito caro. Ah, a gente até fez. Mas me arrependo amargamente. Devia ter gastado o meu tempo estudando. Então, assim, eu deixei, parei de trabalhar com filas no Brasil. Eu não sei como anda o mercado, não sei se está tendo. Eu sei que teve algumas licitações do governo, rolaram um tempo atrás aí, falaram que o valor era bom e tal. Eu não sei como foi, quem fez, quem pegou e tal. E eu, basicamente, não acompanhei esse assunto. Mas, pelo que me disseram, os valores eram bons. Não sei quais eram as demandas. Às vezes, você vê lá, sei lá, 100 mil reais. Aí você vê o projeto é reconstruir o mundo. Você fala, é, 100 mil reais é muito barato. Tem a questão de empreender. mas, eu não sou muito bom para falar de empreendedorismo, porque eu nunca empreendi nada, não tenho experiência prática nenhuma. Eu conheço algumas pessoas que estão fazendo isso e dando muito certo, mas, se você, eu vou falar, ah, vai que vai dar certo. Eu não sei. Não tenho experiência, não tenho nenhum argumento bom para dizer que isso dá dinheiro. Eu simplesmente não sei. Eu posso falar o que funcionou para mim, que é a venda de licença. mas vender licença é feio, todo mundo aqui é entusiasta de software livre? É. Mas, grandes corporações compram licenças. Não adianta você falar, ah, tal produto custa 300 mil euros. Ah, mas e o meu suporte anual? Aí a história de definir eu estou na conversa. Poxa, empresa grande e tal, 80 milhões de assinantes, aí você vai pensar o quê? Poxa, acho que 20 mil euros era um valor bacana de anuidade, só para eu dar um suporte de vez em quando, não é? Não. Eles têm 80 milhões de usuários? Ah, tal. Muitas negociações depois, um amigo meu me falou, não, para, vende a licença para eles. Renovada anualmente por cliente instalado. É o que funciona para mim, é o que paga a minha aposentadoria, assim. É difícil, é incomum a gente pensar nisso, assim, vou vender uma licença de um software meu, uai. Realmente funciona. Existem grandes empresas que, por sinal, trabalham sim, bastante com Python, pesadamente com Python, querem modelos de licença, eles vivem num mundo em que as coisas funcionam assim. Por que não vender assim? Eles querem. Não estou forçando ninguém. Se eles querem, coisa muito importante, mercado internacional. Estados Unidos, Europa e América Latina. A gente, como brasileiro, tende a esquecer da América Latina, assim. A gente acha que é o supra-sumo dessa parte daqui do mapa e a América Latina deixa de canto. Não, tem muito dinheiro na América Latina, muito dinheiro. E existe uma grande defasagem técnica na América Latina. Você quer um lugar que você pode atuar, vender software, tudo mais, na América Latina. Sua concorrência é muito menor que nos Estados Unidos e muito menor do que na Europa. O bom, para a gente, é que a Europa está quebrada e os Estados Unidos também. Então, de repente, é mais barato para eles contratarem um projeto de um brasileiro ali que está com uma ideia e tal. É menos custoso, eles podem te pagar com um dinheiro que não existe de fato no país deles, assim e tal. Mas eles estão quebrados, agora para a gente. mas mais do que os dois, a América Latina é um filão muito pouco explorado. Sério, é de onde Estados Unidos e Europa ganham dinheiro com o software. Por que a gente não? É mais fácil, é mais perto. Quem fala espanhol já tem dois passos à frente, porque esse povo desce para cá só falando inglês e na América Latina em geral não se fala inglês. Está ali, é um mercado, é um filão. Cada um na sua área, não sei em que você vai querer atuar. mas é um mercado carente. É uma boa ideia. Voltando, licenças. Países carentes de tecnologia, com defasagem técnica, falta de personagens qualificados e é um mercado ali, ninguém vende, a gente esquece. É tão perto da gente, a gente esquece disso. Deixa eu correr um pouquinho aqui para o meu tempo está apertado. consultorias e projetos para o exterior, que eu já falei. Aproveitar a alta do dólar e do euro, afinal de contas, o Ike Batista não quebrou ainda e quando ele quebrar vai valorizar ainda mais. Bom, bom para a gente. Afinal de contas, a gente quer ganhar em dólar, agora é a hora. Eu, todos os anos que eu trabalhei com o euro, o euro estava embaixo. Então, aproveitem agora. E é aquela história, enquanto choram, outros vendem lenço. A Europa está quebrada? Não fui eu. Mas eu posso vender software para eles, se eles precisam. O euro está em alta aqui para a gente. Ótimo, bom para a gente. Deixa eu falar isso, tem que pensar na sua carreira. É bom para você. Não posso fazer nada assim. Não vou ser que vou resolver a situação econômica deles. E por que se contentar com cinco dígitos? Volta na história do definir o tom da conversa. Por quê? nove anos atrás, eu tinha três. Ganhava 200 reais. Sério. Passou uma década, a coisa mudou. Qual é a próxima meta? Para onde você quer ir? O que você quer fazer? Porque só quando você muda a forma de pensar que o mercado começa a te olhar com mais atenção. Não existe essa história de achar que o mercado vai te reconhecer só porque você é bom tecnicamente. Você tem que saber se vender. Foi a minha principal lição que eu aprendi com o pessoal de Java. Tem que saber se vender. Ah, mas eu não quero me vender. Me vender é feio. é o que eu falei. Tem que ter ambição. Eu assumo que todo mundo que está aqui tem ambição. E tem que sair bastante daquela coisa do coitadismo que muito brasileiro tem. Ah, eu estou insatisfeito no meu emprego. O meu chefe não entende nada. Eu ganho pouco. Aí ele me deu um notebook novo. Beleza. Um notebook que eu queria, do modelo que eu sonhava. Não porque o meu pessoal é melhor que esse. Assim, para de aceitar esmola. Você quer uma coisa? Ah, mas eu adoraria ter um MacBook Pro de retina. E daí? Isso aqui é só uma peça de hardware. se você investe na sua carreira, você pode comprar com o seu dinheiro. Tem que mudar muito a visão para você conseguir coisas melhores. Se não, não vai dar. Última coisa. A Titans, obviamente, está contratando. Então, tem aqui o R-Code, tem nosso stand ali, tem funcionários da Titans pelo evento durante todos os dias. Mande seus currículos para a gente. Venham conversar com a gente. A gente, como eu disse, não paga 10 mil reais para todas as vagas. Porém, a primeira pergunta que eu fiz é que eu vou fazer em uma entrevista também. Você quer ganhar 10 mil reais porque você vale 10 mil reais? O que você tem que vale 10 mil reais? Ninguém vai te pagar isso de graça. Você tem que merecer. Além de merecer, provar que merece. O cara tem que ver você trabalhando e sentir confiança. A via de regra que eu aprendi com o meu amigo alemão é toda vez que você está fazendo um projeto e que a gente fala isso aqui. No meu caso, eu estava fazendo um proxy de evento. E a questão de escalabilidade? Eu falei, então, isso aí tem que ver com o fulano. Toda vez que você fala isso aqui tem que ver com o fulano, é alguma coisa que você poderia saber que agregaria para a sua experiência, para o seu currículo e valorizaria o seu currículo. Você poderia ganhar mais dinheiro com isso, mas você está terceirizando isso, está entregando isso na mão de outra pessoa. Quem tem isso aqui é o Stefan. Então, o Stefan vai fazer e o Stefan vai ganhar mais que você. Ele sabe disso, você não. Ele me explicou isso e eu corri atrás de estudar a questão de escalabilidade. O que ele pode ganhar mais que isso? Sendo que, na verdade, ele tinha dois slides sobre como fazer o negócio. Tem que estudar. Via de regra, tudo aquilo que você terceiriza é uma coisa que falta no seu currículo. Claro, ninguém precisa aprender a configurar roteador Cisco, mas tem que saber dentro do seu métier, dentro do caminho que você escolher traçar, tem que saber tudo aquilo que tem a ver. Então, venham trabalhar na Titãs, a gente tem várias áreas. O Tomás está aqui, o Daniel está ali. São pessoas-chave da empresa, então, se vocês quiserem falar de tecnologia com eles, também venham. A gente tem vaga para todos os níveis e vários ramos. Ah, minha tela de login. Venham trabalhar com a gente e é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que agora tem tempo para uma, no máximo duas. É isso. Acho que não. Obrigado, gente.